Olá, amigas e amigos aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, sou arquiteta urbanista e também designer de interiores e o vídeo de hoje é muito, muito pedido, principalmente lá no meu Instagram então se você não me segue lá no Instagram, já me sigo, Isabela Arquiteta lá eu consigo ter um contato ali um pouquinho maior, um contato mais do dia a dia com os estudantes de arquitetura, os estagiários, enfim o pessoal que tá ali entrando nesse mundo todo da construção gente, vocês viram que eu tô falando um pouco esquisito, eu tô de aparelho não dá pra ver, mas eu tô tendo que usar aqui e o que que acontece, né? Muitas pessoas me perguntam Isabela, qual que é a sua proposta de trabalho? Qual que é a sua proposta de projeto? Como que você oferece? Como que você apresenta o seu serviço pro cliente, né? Esses dias até você tem um story, né? Mostrando ali um pouquinho por que que não dá pra eu mandar o meu orçamento por WhatsApp, né? Muitos clientes, ah, eu vou construir uma casa com terreno tal, quero uma casa com 3 quartos, uma suíte ele manda aquela listinha ali do que que ele quer, do que que ele precisa e pede pra eu mandar um orçamento e eu sempre explico que não tem como eu passar um orçamento do meu serviço, do meu trabalho simplesmente pelo WhatsApp e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês na verdade eu não vou só explicar, eu vou mostrar eu vou abrir a minha proposta de projeto em como que eu ofereço o meu serviço pro meu cliente como que eu faço a apresentação dos valores, formas de pagamento tudo que precisa tá ali então vou pegar aqui o meu notebook pra ir me auxiliando bom, então eu tô gravando aqui a minha tela e tô conversando com vocês aqui pela minha câmera e aí eu vou ficar, vamos ficar os dois aqui na tela que eu vou conversando com vocês e explicando gente, muito simples, olha só onde eu estou estou no Canva, estou no site do Canva comecei a fazer as minhas propostas no Paint no Paint não, né gente, por favor comecei a fazer pelo PowerPoint tentava achar alguns sites até que o Canva, maravilhoso e o seguinte gente, pra eu chegar nessa minha proposta final foi dando ó, muita cara na parede, levando muito não de cliente e claro também sincero com vocês, né não são todas as propostas que eu apresento que o cliente fecha às vezes não faz sentido me contratar como profissional pro tipo de projeto dele às vezes ele acaba encontrando um outro profissional que já deu liga ali realmente logo de cara às vezes a questão dos valores, né isso é normal mas eu confesso pra vocês que após eu fazer toda essa modificação chegar nessa minha proposta final tá dando muito certo valendo muito a pena e esse vídeo não é apenas, tá gente pros estudantes de arquitetura quem tá entrando na área, não tá aqui também pra quem quer me contratar pros meus futuros clientes pra vocês entenderem por que que não dá pra um arquiteto, design, enfim passar ali pelo WhatsApp o orçamento dele, ó o projeto comigo vai ficar 10 mil reais tá, mas por que? o que que eu vou entregar pro cliente? o que que esse cliente vai receber? poxa, às vezes 10 mil reais pra um determinado tipo de cliente é muito caro e se o arquiteto não explica o que que tá incluso o cliente pode achar o que? eu vou ter a vida do arquiteto ele vai estar todo dia na minha obra ele vai fazer aprovação na prefeitura ele vai fazer tudo, tudo, tudo e às vezes, gente, 10 mil reais é pro arquiteto fazer ali o projeto e entregar pro cliente às vezes não tem acompanhamento de obra às vezes não vai ter o processo o processo de dar a entrada na prefeitura tudo depende então é aqui que a gente explica pro cliente o qual o serviço que ele vai estar adquirindo certo? bom, então aqui eu começo é... você sabe o que que acontece em uma obra proposta de serviços de design de interiores ou de arquitetura ou às vezes são os dois, né? design de interiores e de arquitetura bom, no próximo, né? eu dou oi já pro meu cliente olá, Floribela a gente olha apaixonado pela Floribela meu Deus vamos supor que a minha cliente é Floribela, né? olá, Floribela é com imenso prazer que eu faço essa apresentação da proposta de design de interiores do meu escritório muito importante é dizer pra vocês e passar pro cliente que é uma proposta do serviço a gente precisa deixar bem claro pro cliente que não é o projeto dele lá no meu comecinho de carreira quando eu fui mostrar uma proposta impressa só dizeres não tinha imagem não tinha nada disso daqui eu voltei uma semana depois da minha primeira conversa com a cliente eu fui até a casa dela e ela pensou que eu ia levar o projeto pra ela eu cheguei, né? ela, amor, senta aqui a arquiteta veio vamos ver eu tirei o papel dentro do envelope e comecei a explicar ela, ah, mas não é o projeto? eu fiquei amor eu nem falhei meus valores você achou que eu já vim com o projeto? você gostou? você ia me pagar? se não gostou, eu não ia pagar? é claro, né? depois eu também fui entendendo que poxa, como será que eu falei pra essa cliente que eu ia voltar uma semana depois com o quê? com a proposta do projeto? o que ela vai pensar? daqui uma semana ela vai me trazer o quê? a proposta do que eu pedi pra ela do projeto que ela vai fazer aqui pra minha casa então é a proposta do serviço, tá? então aqui é onde eu começo falando pro cliente que eu vou fazer a minha apresentação e que eu preciso, antes de tudo explicar um pouquinho sobre o meu escritório explicar um pouquinho sobre eu, Isabela aqui eu preciso explicar um pouquinho quem sou eu pro cliente me conhecer ali mais a fundo o que que eu faço como que eu me formei quando eu me formei se eu tenho ali algum curso a mais que dá pra agregar o cliente precisa conhecer porque, gente, projeto, vocês sabem é um casamento nós ficamos ali meses às vezes anos com o cliente, né? a gente vai criando uma intimidade então desde aqui então, falo quem sou eu quando eu me formei os cursos que eu fiz que eu faço se eu tenho escritório físico ou não tô participando de um estágio virtual do escritório do Lan Santana sim, senhor isso é muito importante eu colocar dá muita importância, né? dá ali me eleva ali um pouquinho como arquiteta e isso o cliente já vai ter mais segurança sobre você, profissional depois que eu falo ali um pouquinho de mim e, gente, confesso que ter essas fotos profissionais é muito importante, tá? e sobre o escritório aqui eu coloco a missão visão e os valores do escritório e eu deixo até ali do ladinho ali explicando o que que é a missão? o que que é a missão, gente? o porquê desse escritório existir? visão qual que é o futuro do escritório? o que que eu, Isabela vejo pro meu escritório no futuro? e os valores o que que eu como arquiteta como profissional como dona do escritório como que eu acredito, tá? tirei aqui o que eu coloco porque isso é uma coisa muito pessoal aqui eu envolvo até a questão do YouTube de levar o escritório aí pra lugares mais longes tá? então aqui fica bem, pessoal dá uma pesquisada aí porque quando eu fui fazer a primeira vez eu fiquei meio perdida gente, mas o que que eu quero? isso é uma boa reflexão também, né? pra gente já ir pensando pra gente crescer o nosso escritório e depois eu vou para Isabela, eu quero deixar a minha casa bonita o que que eu faço? normalmente aqui eu já conversei um pouquinho com o cliente no WhatsApp e ele já me manda algumas referências do que que ele tá pensando e eu já jogo as imagens do cliente aqui pra ele opa, começamos ali falar do meu projeto ela realmente prestou atenção captou o que que eu quero e aqui eu vou explicando ah, eu quero deixar a minha casa bonita aqui no caso um projeto de interiores então eu vou colocar esse porcelanato claro no piso a gente vê ali que é um porcelanato meio que polido no piso misericórdia mas foi a imagem que o cliente me mandou os móveis ali também a gente consegue ver um planejado também com brilho a gente vai aqui conversando um pouquinho como que esse cliente acha que é ser uma casa bonita conforme as imagens que ele me mandou e aí eu venho aqui o que que eu faço o que que eu faço quando eu não contrato o bendito do profissional aqui gente eu coloco um pouquinho do que dá de errado numa obra pro cliente falar eita piga verdade pra eu ter aquelas imagens ali atrás bonitas se eu não chamar um profissional eu vou ter tudo que tá falando de errado aqui as medidas incorretas não ter ventilação e iluminação entrando no meu ambiente o revestimento errado que foi escolhido pro piso vocês lembram que a foto que ele me mandou tinha ali um porcelanato polido no chão eu como profissional eu deixo não posso deixar eu preciso informar olha só o porcelanato polido no chão não acerta mas se o cliente quiser tudo bem foi mais cuidar dele mas eu preciso informar então aqui eu explico tudo que dá de errado quando ele não chama o profissional e muito importante gente falando pros profissionais agora tá gente deem os parabéns pros seus clientes futuros clientes que estão indo atrás de vocês a gente sabe que ainda hoje mesmo com a tecnologia principalmente agora com a tecnologia com um monte de programa de inteligência artificial surgindo o pessoal ainda acha que não é importante contratar um profissional então eu sempre falo olha parabéns vocês fechando comigo ou não feche com algum profissional que vocês acreditam que dê certo aí conforme a família de vocês está pensando possa ter o serviço dele mas parabéns por estar entrando em contato com os profissionais isso faz muita diferença bom e aqui eu vou entrando ainda mais a fundo no projeto que a pessoa me mandou quando a pessoa já tem vamos supor aqui como é um exemplo de projeto de interiores a pessoa às vezes já tem a planta baixa correto então ela me manda a planta baixa aqui eu já vou analisando vou comentando o que que tem nessa planta baixa aqui eu deixo até um exemplo de um projeto que eu fiz né que foi um apartamento no 12º andar fachada oeste pensa varanda na fachada oeste na minha cidade que quase não faz calor que eu já comentei em vários vídeos aqui ideia em planejar tudo antes de mudar esse casal de clientes eles querem planejar tudo fazer todo o projeto completinho ali desse apartamento é a primeira casa da família então aqui eu vou contando um pouquinho da história do que os clientes já me mandaram pelo whatsapp sala, cozinha, dormitórios o que que foi mais importante nessa primeira conversa que a gente teve importante que não é só essa conversa que eu tenho com o cliente tá depois do contrato fechado aí que a gente manda a bala mesmo a gente senta conversa fica horas ali pra eu poder entender a dinâmica da família e aí o que que eu entrego então dentro de todo esse material que eu já colhi do cliente que eu dei uma pincelada aqui pra ele aí durante a reunião ele vai lembrando ai porque tem isso aqui também isso aquilo outro e a gente já vai conversando ali é literalmente um pre-briefing né que a gente fala e agora eu preciso explicar pra ele o que que tem dentro do meu serviço o que que ele vai estar adquirindo se ele me contratar e aí eu explico que eu eu Isabela eu Isabela tá meu escritório Isabela Arenales arquitetura aqui eu divido em estudo preliminar e projeto executivo estudo preliminar levantamento dos dados que é o que a gente já começou a fazer ele vai ter a planta do layout o cliente e eu vou explicando o que que é a planta do layout gente esses nomes técnicos nós profissionais sabemos o que que é um layout às vezes o cliente fica assim tá eu vou receber a planta do layout legal o que que é planta do layout eu não sei o que é planta do layout então eu vou explicando layout sabe quando você vê a planta e você vê os móveis ali ah eu sei que aqui vai ficar o sofá você quer que vai ficar a cama com as medidas é isso aqui você vai receber você já vai conseguir visualizar nesse estudo preliminar como que vai ficar a disponibilidade desses móveis tudo bem maquete eletrônica com a imagem 3D e o tour virtual 360 e o que é muito interessante gente é que essa minha apresentação ela é interativa então olha só tá vendo que tem um um clique aqui se eu clicar agora não vai se eu clicar aqui não vai acontecer nada né gente porque eu estou no camba mas eu mando essa apresentação um link eu crio um link dessa apresentação e mando pro meu cliente e aí aqui ó no link se o cliente clica aqui tchan 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 ele vai abrir um tour 360 de um outro projeto que eu já fiz pra explicar pra ele o que que é esse tour virtual 360 gente isso o cliente ele já fica meu deus é assim que eu vou fazer meu projeto e sim eu Isabela nessa minha proposta que eu estou fazendo para o cliente eu incluo o tour 360 lá no final quando eu falo dos valores às vezes ele acha muito caro eu começo a tirar algumas coisas né que óbvio eu tiro aquilo sem perder a essência do projeto tá que dê pro cliente fazer o projeto e o 360 é uma coisa que assim dá pra gente tirar ele leva muito tempo pra ficar pronto tá gente isso depois quando eu falo de período de quanto tempo que eu levo pra entregar eu falo 360 ele leva muito tempo e então isso aqui eu acabo também tirando ali um pouco do valor do projeto no final pra acabar enxugando um pouco os valores só que gente pra profissionais aqui o cliente olhando isso daqui ele vai querer muito da casa dele até porque a gente tem muito cliente que assim é só visual no 3D ele pode pegar a planta abaixo que for ele não consegue entender a gente precisa levantar essas paredes a gente precisa colocar os móveis pra ele conseguir ver a dimensão então isso aqui eu acho muito bacana o cliente acaba olhando e querendo já pra ele isso tudo preliminar explico tudo certinho pulando pro slide do lado eu explico agora visualmente o que que é a planta de layout o que que é a maquete e o que que é o tour 360 novamente ele vai clicar que aqui no caso não clica como eu já falei pra vocês mas olha só vindo aqui pro lado eu explico planta de layout maquete tour 360 ele clica novamente no tour 360 eu tenho um outro projeto gente isso enche o olho do cliente tá ele acaba eu quero ver a minha casa assim eu quero clicar em andar e andar pelo meu projeto e isso é muito importante gente aqui o cliente já tem todo o entendimento de como que ele vai ver o projeto ok eu vou ter a minha planta baixa com o layout e as medidas eu vou ver essa maquete 3D ok ali a maquete girando eu consigo ver aqui de cima eu vou ver de lado e o tour 360 no final vai ser esse meu projeto tabela eu quero muito quero fechar com você vou assinar o contrato ai se fosse fácil assim mas isso gente não é só pra vender o meu peixe pra ficar ciente pro cliente o que ele vai estar recebendo porque depois lá no final se ele falar ai mas a fulana contratou uma outra arquiteta e ela entregava o tour 360 então aqui no escritório eu não faço tour 360 entende? eu preciso gente detalhar tudo tudo explicar tudo pro cliente o que tá um adendo aqui nada a ver com este assunto mas com o contexto eu estou noiva gente vou me casar e estamos entrando em contato com várias pessoas vários fornecedores e a hora do contrato e gente assim o meu noivo ele é bem correto mas assim correto demais bem correto e o pai dele é contador enfim então sempre a gente dá uma alterada ali nas cláusulas do contrato porque gente sabendo que eu trabalho com o público ele trabalha com o público nos nossos contratos ele é engenheiro civil né o meu noivo a gente precisa deixar claro o que a gente tá entregando pro cliente e a gente tá pedindo a mesma coisa pro contratante vamos supor pro rapaz da foto o que ele vai entregar vai ter álbum ou não vai ter álbum quanto tempo que ele vai entregar decoração a mesma coisa o que ela vai me entregar na decoração aí eu chego lá na festa ah mas tá faltando aquele painel que ela falou que ia ter e não tá aqui depois ela pode virar e falar então mas não tava no seu contrato por boca gente um mercado de prestação de serviço é muito complicado por mais que eu Isabela eu saiba o que eu vou entregar que eu não vou deixar o meu cliente na mão ele precisa ter uma garantia certo então assim com tudo gente sempre exemplifique tudo e peçam pras pessoas quando vocês forem contratar um serviço pra que elas expliquem exatamente tudo que vai ter e importante também o que não vai ter que vai estar no final da minha apresentação também bom o tempo quanto tempo eu levo pro estudo preliminar deixo aqui bem claro entre os dias X e X né tudo vai depender de como que é esse projeto tá igual aqui no caso foi o projeto de um apartamento inteiro apartamento com dois quartos né então tudo tem que ser uma análise você arquiteto no caso você precisa saber quanto tempo você leva pra fazer esse estudo preliminar desse tipo de apartamento ou se for uma casa ou se for um comércio isso aqui é bem pessoal por isso que eu tirei tudo bem e caso tenha alguma alteração nesse caso eu acabei deixando aqui pedimos mais 15 a 20 dias úteis para a próxima apresentação pra eu apresentar novamente um novo projeto com as alterações que o cliente me pediu e aqui gente é outra coisa bem pessoal mas eu aqui no meu escritório eu faço o seguinte no estudo preliminar o número de alterações é indefinido isso claro gente eu preciso ver se isso faz sentido pro meu escritório se entra no orçamento tudo bem porque aqui o cliente ele é livre no estudo preliminar ele pode fazer o número de alterações que ele quer até conta algumas histórias do que já me ocorreu aqui quando o cliente tinha certeza ou eu colocava vamos supor ai 3 alterações aí chegava lá no final na outra etapa do projeto o cliente queria voltar pra cá enfim então aqui eu deixo o cliente bem à vontade mas eu preciso avisar ele olha o tempo pra um projeto final pra você receber o projeto em mãos também conta a partir daqui tudo bem porque quanto mais você mudar mais tempo eu vou demorar pra te entregar o projeto então é isso gente preciso explicar pro meu cliente como que funciona a etapa e aí eu vou pro projeto executivo isso aqui também gente é muito pessoal aqui eu tô mostrando um projeto bem completinho que eu entrego depois daquele caso ai a gente gostou muito do seu trabalho mas tá fora do orçamento que dá pra você ir tirando e aqui eu vejo o que que dá pra eu tirar que vai dar uma chutada ali nos valores pro meu cliente tudo bem então aqui eu explico todo o projeto executivo tudo que vai ser todo detalhamento de portas e janelas de revestimento do forro do papel de parede tudo eu deixo tudo aqui bem certinho o que que tá incluso no detalhamento projeto executivo eu explico pra ele é a hora do detalhamento do seu projeto e aí aqui eu deixo bem explicadinho o detalhamento de tudo o que ele vai ter porque às vezes lá na frente a mesma coisa ah Isa o fornecedor X quer o detalhamento de tal coisa a gente fala então lembra que no projeto não tinha detalhamento disso vamos dar uma analisada se você quiser que eu faça detalhamento às vezes o cliente no meio do caminho a gente muda de ideia e quer uma outra coisa que não tava aqui no nosso contrato dá pra fazer dá vamos refazer então aqui o nosso contrato né a gente vai ter que cobrar um pouco a mais enfim questão de conversar e aqui eu coloco como que o cliente vai receber o meu projeto são um caderno técnico são dois cadernos se você deixa um caderno com ele o outro vai pra obra se vai ser só em PDF hoje em dia o pessoal manda tudo em é tudo em PDF eu tô atendendo bastante fora da minha região da minha cidade então manda em PDF quando é um pouco mais perto eu até consigo mandar impresso bem certinho pro cliente e aqui eu deixo bem claro que nesta etapa não há alteração de projeto então aqui eu explico pro cliente quanto tempo vai levar pra eu entregar esse projeto executivo essa parte de detalhamento eu preciso deixar bem claro pro cliente que é uma das partes que mais vai demorar mas tá tudo sendo bem explicadinho certo? depois aqui o próximo material a ser entregue e aí eu dou um exemplo de como que vai tá pra ele já ir entendendo a entrega desse projeto planta baixa do ambiente então aqui eu já mostro como que vai ser a planta baixa o house, o salo, o lavabo que vai ter as vistas e aí eu começo a explicar pra ele também como que ele vai ler esse projeto depois quando tiver com ele em mãos olha só aqui eu tenho a planta baixa com as linhas de chamada se é uma poltrona X se é o tapete Y o tamanho tá aqui no meu layout tudo bem um layout humanizado e daí aqui eu começo a explicar pra ele vista 1 e o que ele vai tá vendo na vista 1 ele vai virar a página e ele vai ver o que que tá ali na vista 1 então vamos supor vista 1 então aqui a gente tem um hall de entrada com espelho com iluminação as medidas e aqui ele tem uma perspectiva olha só pra gravar bem na cabeça dele planta baixa hall as medidas aqui olhando pela planta baixa depois temos a vista qual que é a vista? vista 1 e a perspectiva dela tudo bem explicadinho depois vista 2 e assim sucessivamente e aí ele também vai ver a imagem do 360 a gente acabou conseguindo fazer uma imagem mais real desse ambiente a imagem renderizada que os profissionais já conhecem e daí a parte mais esperada de todo mundo é claro gente eu não coloquei os valores aqui isso é muito pessoal isso vai muito de cada escritório isso vai muito da maneira que vocês trabalham pessoal ai Isabela mas você não consegue me passar um orçamento a metragem da minha casa vai ser 100 metros quadrados eu não trabalho por metro quadrado não é a maneira mais correta de ser cobrado por metro quadrado Isabela cobra por tempo trabalhado quanto tempo eu levo pra poder fazer esse projeto então aqui eu coloco investimento interiores completo porque eu sempre dou ali um plano B o interiores completo fica um valor X eu sempre peço uma entrada na assinatura do contrato depois quantas vezes ele consegue dividir que dia do mês que vai ser esse pagamento dele se for do Pix aqui eu deixei até algumas opções se vai ser no dinheiro transferência bancária se você vai passar o cartão aqui eu coloquei uma opção também não aceitamos cheque nem cartão de crédito isso vai muito de vocês do escritório como que ele trabalha eu deixei aqui algumas dicas tudo bem se você quiser dar desconto à vista também isso vai de vocês e aí uma segunda opção o plano B que eu coloquei aqui o investimento é a consultoria e aí eu explico pro cliente que é a consultoria olha só tá vendo todo esse projeto que eu expliquei pra você tudo isso você vai receber ali no projeto de interiores completo nesse investimento completo a consultoria é algo mais básico ou seja você não vai ter todo esse detalhamento é como se eu pegasse ali a parte do projeto executivo e cortasse ali 80% dele você vai ter as medidas necessárias pra você poder mandar pro marceneiro e ele executar e o marceneiro fazer o detalhamento ali do seu móvel deixo bem explicado qual que é a diferença de uma diferença do outro porque as vezes gente o cliente quer muito fechar comigo quer fechar com você mas tá muito salgado a Isa meu sonho eu já recebi gente assim Isa eu sonhei que eu tava fazendo um projeto com você mas eu não consigo fechar o projeto de interiores completo a consultoria você me garante que eu vou receber desse jeito gente você me explicou vem o contrato ali tudo bem certinho do que ela vai receber nessa consultoria e o que não está incluso aqui eu explico pro cliente que não tá incluso não estão inclusos projetos complementares estrutural hidráulico elétrico e ainda falo pra ele ai mas você falou pra mim que lá no projeto executivo ia ter detalhamento de elétrica de iluminação eu explico lá está os pontos de elétrica os pontos de iluminação o projeto ai minha bateria vai acabar socorro Deus o projeto de elétrica ali passando conduite não está não está incluso gerenciamento de obra que sou eu ali dentro da obra todos os dias taxas de condomínio em prefeitura enfim aqui eu explico tudo o que não está incluso e caso o cliente queira fazer alguma alteração além do que foi o combinado que tava lá eu cobro uma porcentagem X nesse próximo slide gente tem um vídeo onde eu mostro um caderno executivo e aqui o cliente já sabe exatamente o que vai estar nas mãos dele e aqui um serviço a parte pro cliente caso ele queira que eu visite a obra dele certo então aqui eu acabo colocando alguns valores acabo fazendo pacote duas visitas mensais a cada 15 dias ou quatro visitas mensais também aqui onde onde vocês me encontram interativo também tá gente o cliente clica aqui no Instagram clica no WhatsApp clica no YouTube já vai direto pros meus canais tô correndo aqui acabando a bateria e bora começar agradeço mais uma vez pelo contato comigo e ali a gente começa a tirar as dúvidas dos clientes gente uma coisa muito importante tá é bem maleável o que que tá incluso o que que não tá incluso aqui vamos supor essa proposta que eu fiz eu coloco duas visitas na obra do cliente mas às vezes o cliente já quer fechar em contrato comigo Isa duas visitas na obra mas já me passa o valor aqui de eu quero uma visita cada 15 dias tudo bem duas visitas ao mês então no projeto no contrato já vai que eu e a Isabela vou a cada 15 dias lá às vezes a obra já tá acontecendo o cliente me contratou só com o projeto sem a parte da visita técnica e lá no meio deu um B.O. Isa eu preciso que você venha aqui ele já tá ciente entendeu que eu faço esse tipo de serviço e ele já sabe o valor entendeu então fica mais fácil a minha comunicação com o cliente ele já sabe também nossa eu vou precisar da Isa aqui agora ele já sabe o valor também se vai conseguir entrar ali no orçamento dele ou não gente mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje como eu disse não é apenas para os profissionais da área mas também para os clientes para vocês entenderem o pessoal que me manda mensagem às vezes o pessoal me manda a planta baixa Isa faz um orçamento para mim do projeto de interiores ou Isa tem um terreno quero construir uma casa de 300 metros quadrados faz para mim um orçamento do seu serviço não é assim gente e antes de eu começar toda essa apresentação eu preciso conversar com o cliente igual eu falei aqui para vocês como se fosse um pré briefing eu preciso saber um pouco mais de detalhes um pouco mais a fundo o que o cliente quer o que ele está esperando do serviço de arquitetura para eu poder montar essa proposta para ele e aí sim fazer a apresentação gente essa minha apresentação leva às vezes 30 minutos 40 minutos dependendo ali de como que está a troca com o cliente até uma hora então vocês entendem que não dá para eu fazer um pdf e simplesmente mandar para o cliente olha eu cobro x porque lá no final ele vai ver um valor ele não vai entender ele não vai conseguir mesmo que eu manje vamos supor um slide disso daqui ele tá mas que leal isso que é esquadria detalhamento projeto executivo projeto preliminar estudo preliminar ele não entende então o meu serviço é explicar para ele detalhar o que é um serviço de arquitetura de design de interiores tudo bem se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão deixa aqui também nos comentários ou lá no meu instagram profissional isabela arquiteta lá eu consigo responder no pessoal mais rápido durante o dia a dia mas sempre que eu posto vídeo aqui no canal já fico aqui também para ir comentando tal que vocês deixam para mim espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui até a próxima pessoal tchau